12x menos 1y é igual a 1 e 8x mais 3y é igual a 19. Quais são os valores para x e y que tornam ambas essas igualdades verdadeiras? Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esse sistema de equações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. A estratégia que eu vou utilizar aqui é conhecida como o método da adição. A gente quer ter um novo sistema de equações no qual os coeficientes de uma das incógnitas sejam valores opostos. Por exemplo, aqui eu tenho 3, aqui em cima seria legal que eu tivesse menos 3 acompanhando o y. E para que isso aconteça, eu posso multiplicar ambos os lados da igualdade por um mesmo número obtendo uma equação equivalente. Veja, eu quero obter uma equação equivalente a essa aqui de cima, porém, eu quero que o coeficiente do y seja menos 3. Então, eu vou multiplicar ambos os lados dessa igualdade aqui por 3. Como aqui eu já tenho menos, vai ficar menos 3y bem aqui. Veja só. 3 vezes 12x é o mesmo que 36x. 3 vezes menos y é o mesmo que menos 3y. 3 vezes 1 é igual a 3. Pronto. Essa equação aqui é equivalente a essa outra bem aqui. Agora, essa outra equação aqui eu vou apenas repetir, porque aqui eu já tenho 3y. Veja como fica. Pronto. Esse novo sistema de equações aqui é equivalente ao anterior, porque tudo que eu fiz foi substituir essa equação por outra equivalente a ela. Porém, esse aqui está muito fácil de resolver pelo método da adição. Você vai entender. Acompanhe. Nesse método, a gente vai adicionar membro a membro essas equações. Como 36x menos 3y é igual a 3. E como 8x mais 3y é igual a 19, se eu somar o que eu tenho aqui do lado esquerdo de cada uma dessas igualdades, o valor vai ser igual à soma do que eu tenho aqui do lado direito das igualdades. E isso é muito conveniente, porque quando eu somo agora o que eu tenho do lado esquerdo de cada uma dessas igualdades, bom, onde eu tenho 3y aqui, vai cancelar com menos 3y que eu tenho bem aqui. Do lado esquerdo da igualdade vai sobrar 36x mais 8x, que é igual a 44x. Naturalmente, do lado direito da igualdade, 19 mais 3 é igual a 22. Ótimo! Para que a gente determine o valor de x, basta dividir os dois lados dessa igualdade aqui por 44. 44x dividido por 44 sobra só x. E aqui eu fico com 22 sobre 44. Ótimo! Você deve estar percebendo que essa fração aí pode ser simplificada. De fato, a gente pode dividir o numerador e o denominador por 22. 22 dividido por 22 é igual a 1. E 44 dividido por 22 é igual a 2, já que 44 é o dobro de 22. Sendo assim, agora a gente já conhece o valor para x. Falta apenas determinar o valor correspondente para y. Para tanto, a gente pode substituir o valor que nós encontramos para x em qualquer uma dessas igualdades aqui de cima e trabalhar para determinar o valor correspondente para y. Eu vou trabalhar com essa daqui, que é a que me parece mais simples. Acompanhe! Eu tenho aqui 12x. Como x vale 1 meio, eu vou ficar com 12 vezes 1 meio. Ainda tenho menos y. E isso tudo deve ser igual a 1. Vamos em frente! 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, aqui eu fico apenas com 6 vezes 1, que é 6 mesmo. Ainda tenho menos y. E isso deve ser igual a 1. Eu prefiro que do lado do y tenha um sinal positivo. Então, eu vou pegar o oposto do que eu tenho do lado esquerdo e o oposto do que eu tenho do lado direito dessa igualdade. O oposto de 6 é menos 6. O oposto de menos y é mais y. E o oposto de 1 é menos 1. Para que a gente possa concluir determinando o valor de y agora, eu vou adicionar 6 unidades dos dois lados desta equação. Do lado esquerdo, eu tenho menos 6. Quando eu adiciono mais 6, cancela com ele. Sobra apenas o y aqui. Agora, do lado direito, menos 1 mais 6 é igual a 5. Pronto! Então, os valores para x e y que tornam ambas essas igualdades verdadeiras são x igual a 1 meio e y igual a 5. Vamos agora colocar dentro do conjunto solução. Dentro do conjunto solução, eu vou escrever o que a gente chama de par ordenado. Exatamente. Eu coloco aqui parênteses. Primeiro, eu vou escrever o valor correspondente a x, que é 1 meio. Vou colocar uma vírgula só para separar. E vou escrever o valor correspondente a y, que é 5. Então, quando eu escrevo assim dentro de parênteses, eu estou fazendo referência a um par ordenado. O primeiro valor vai corresponder ao x, que no caso é 1 meio. E o segundo valor corresponde ao y, que no caso vale 5. Se você quiser verificar, substitua o x aqui por 1 meio e o y por 5 e veja que o que você vai obter do lado esquerdo da igualdade é, de fato, igual a 1. Faça a mesma coisa nessa outra equação. Substitua o x por 1 meio e o y por 5 e veja que a expressão numérica aqui do lado esquerdo vai ser realmente igual a 19. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, você está sendo desafiado a resolver esse outro sistema de equações aqui. 6x mais 5y é igual a 39 e 3x mais 2y é igual a 16. Quais são os valores para x e y que tornam ambas essas igualdades verdadeiras? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Se você for membro aqui deste canal, você vai ter acesso a um vídeo exclusivo no qual eu resolvo esse sistema de equações aqui passo a passo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!